Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário. Muito obrigado pela participação de todo mundo e o nosso canal hoje já passou de 190 mil inscritos. Então a gente está muito feliz mesmo e por isso que a gente está tentando gravar cada vez mais conteúdo relevante para vocês. Hoje o tema que eu vou trazer para vocês é de vocês não deixarem petiscos à vontade para o animal de vocês. A gente sabe que tem muitas pessoas que adoram quando o animal fica contente, ele sente feliz quando você dá algum agrado para ele como um petisco. Chega lá e dá um bifinho, dá um biscoitinho e o animal fica feliz e a gente gosta e vai dando cada vez mais um e outro e outro e dá muito. Ou mesmo com as pessoas que acostumam, chega do trabalho e dá um bifinho, chega do almoço e dá um biscoitinho, chega visita em casa e dá dois bifinhos. Eu vi até mesmo esses dias aqui um vídeo aqui no YouTube de uma outra pessoa que tem pet shop, ela recomenda que as pessoas deem dois biscoitinhos por dia para o animalzinho delas. Então eu achei um absurdo, eu achei realmente um absurdo. A pessoa, é claro, ela tem pet shop e ela vai recomendar que você dê realmente petisco para o seu animal. Então, mas assim, está errado, não dá para a gente querer fornecer dois biscoitos para o meu animal todo dia, tá? Isso acaba com a nutrição do seu animal, então não faz sentido nenhum. Então, a recomendação que eu vou dar para vocês hoje vai ser o seguinte. Você não deve fornecer petisco para o seu animal se ele souber que ele vai ganhar. Sempre quando você for dar algum tipo de petisco, ossinho, bifinho para o seu animal, primeiro que eu não recomendo vocês darem esse tipo de petisco. Se vocês quiserem dar, vocês vão dar uma a duas vezes por semana, tá? Uma a duas vezes por semana. Um bifinho, um biscoitinho. Beleza, não vai atrapalhar tanto a saúde dele. Se puder não dar, melhor. Mas quando você for dar, se você optar por dar, nunca dê quando o seu animal pede. Você tem que sempre utilizar os petiscos como forma de recompensa por alguma atitude positiva que ele tenha tido. Então, vamos lá. Se o seu animalzinho, ele foi lá e fez xixi e cocô no lugar certo, aí sim, talvez você recompense aquela atitude. Então, vai lá, mostra para ele e recompensa. O ideal é que você recompense ele no momento em que ele fez algo agradável. Então, por exemplo, se você vê que ele costuma latir todo dia para as visitas, quando chega em casa, quando o vizinho chega e coisa assim, para quem mora em apartamento principalmente. Você viu que o seu vizinho chegou e ele ficou quietinho, você vai lá e recompensa. Aí sim, você dá um petisco para ele, para ele entender que ele ganha petisco se ele ficar corretamente, se ele fizer algo correto. Então, você chegou em casa e você foi lá e colocou a ração e ele comeu toda a ração. No momento em que você colocou, perfeito. Então, você pode recompensar ele, seja um dia ou outro, não todo dia, não para todas as atitudes. Mas isso fica mais dinâmico. Assim, ele ganha o petisco algumas vezes, mas não todas e apenas duas vezes por semana. Agora, um ponto, outra dica interessante para vocês é que vocês podem também pegar esse petisco, ao invés de vocês fornecerem diretamente para ele, você pode esconder esse petisco pela casa. Então, vamos supor que você vai fornecer meio bifinho para o seu animal. Em vez de você ir lá e dar o meio bifinho diretamente à boca dele, você pode quebrar esse meio bifinho em diversos pedacinhos e pegar esse bifinho e você espalhar pela casa. E pegar um momento de descontração, em que você fica brincando com o seu animal, espalhando esse bifinho por vários pontos atrás de um móvel e tal, escondido em alguns cantos, potinho. Ou mesmo aquelas brincadeiras de três copinhos. Você pode fazer também com o seu animal. Coloca lá embaixo de um copinho e tenta fazer com que ele descubra. Ele vai farejar, escolheu um e você vai ensinando alguns truques. O importante é você fornecer o petisco, mas não por fornecer um petisco. Você fornecer um petisco, mas com o intuito de fazer uma interação com o seu animal. Você participar com ele, brincar com ele naquele momento, se dedicar àquilo, fazer alguma dinâmica diferente e fazer também ele praticar algum tipo de exercício físico. Fazer ele realmente correr atrás, ele querer fazer algo por merecer. Você vê que ele vai querer gastar energia, ele vai querer fazer alguma atividade para receber o petisco. Existem até mesmo algumas brincadeiras aí na internet. Você pode colocar alguns grãozinhos de ração dentro de uma garrafa pet para ele tentar ficar tirando. Ele vai ter que rodar a garrafa, bater patinha, morder para tentar tirar. Você pode fazer com caixinha de madeira. Tem essas caixinhas nessas casas de artesanato, essas caixinhas de MDF. Tem umas caixinhas que são quadradinhas, tipo um dadinho, e elas têm apenas um buraquinho. Você pode até colocar um petisco ali dentro e deixar o animal ficar batendo a latinha até ele conseguir fazer ela cair pelo potinho. Tem até uns cofrinhos aí, tipo um porquinho, que tem aquele buraquinho para você colocar a moeda. Você pode alargar aquele buraquinho e colocar petisco e ele vai ficar farejando, tentando brincar. Coisas nesse sentido, mas são coisas que vão fazer o seu animal gastar energia, brincar, se divertir. Você gasta energia junto com ele, dá risada, se diverte e você muda o intuito da coisa e simplesmente dá um petisco. Você vira uma recompensa. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do tema desse vídeo. Por favor, dá um joinha se você gostou desse vídeo, que ajuda a gente a crescer com o nosso canal e o YouTube poder indicar o nosso vídeo para outras pessoas também. Obrigado, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri